10 horas 33 minutos e estamos agora já com tudo ajeitado aqui em nossa programação para nós trazermos a cantora alemã Francisca Fischer aqui em nossa programação para nós conversarmos um pouco, juntamente com ela o Jacinto Klein que é o empreendedor que conseguiu essa façanha de trazer essa menina até o nosso meio então vamos começar conversando com Jacinto, bom dia Jacinto Ok, muito bom dia, bom dia mesmo, dia maravilhoso hoje, domingo de manhã Pio Rambo e todos os ouvintes aí da RCC, sejam de perto ou de longe ou além mar enfim, uma alegria enorme estarmos aqui com essa cantora maravilhosa Francisca Fischer que está pela segunda vez aqui no sul do Brasil para fazer a sua segunda turnê no Brasil bom dia, boa noite, meu amor tudo bem? tudo bem? tudo bem nós fazemos assim, eu faço a pergunta em português, qual é o nosso ouvinte? Jacinto, como é que foi essa façanha? Jacinto, como é que foi essa façanha? que foi essa façanha de trazer essa cantora aqui? Fala um pouquinho sobre isso remontando a história um pouquinho, inicialmente na verdade começou com o nosso amigo Wilson Martens e a sua esposa Vera Lúcia Boan que estão também presentes aqui com muita alegria, saúdo eles também aqui no nosso meio e eles que são também grandes apaixonados pela música alemã então nessas pesquisas assim como você faz Pio, a gente faz, eles também fazem a gente vai navegando na internet, no Youtube, vai buscando novas fontes de música alemã e outros estilos também e numa dessas aí eles encontraram então a Francisca Fischer, isso há uns 4 anos atrás né e aí convidaram ela pela primeira vez, ela veio há 3 anos atrás, na época ela tinha 17 anos então já estou dizendo a idade dela agora, 20 anos, muito nova, muito simpática e foi a primeira vez então através do nosso amigo lá de linha nova, Wilson Martens, que trouxe ela e agora nós fizemos uma parceria então para trazermos juntos com a JJ Klein Intercâmbios Culturais mas na verdade eu sempre brinco, o pai da criança é o nosso amigo Wilson devo a ele toda gratidão, todo carinho, porque ele descobriu se não fosse o Wilson a Francis não estaria no Brasil, então os louros, mais que 50% são dele a gente respeita com muita gratidão ao Wilson e agora então ela está pela segunda vez no Brasil Muito bacana Então vamos começar perguntando de onde ela é Então tá bom, ela vem da Alemanha da grande região de Dresden acho que Dresden diz muita coisa para nós temos grandes lembranças turísticas e outras também da cidade de Dresden então mais ou menos uma hora direção à República Tcheca e a grande região onde ela mora se chama Erzkebirge Erzkebirge, não é? Essa é a grande região que compreende como se fôssemos comparar aqui com o nosso Vale do Caí Muito bacana Estado da Saxônia, muito bem lembrado, Wilson, obrigado do Estado da Saxônia para quem quer se localizar geograficamente Localizando melhor geograficamente seria então no lado leste alemão Exato, exato Muito bem, como é que iniciou a carreira? Quem incentivou? Como é que ela sentiu que... Como é que você sentiu que tinha o dom para cantar? Eu não percebi que isso ainda não tinha percebido Foi em nós, onde eu moro, uma reunião E tinha um grande cantor aqui, o Rudy Giovannini Você conhece, talvez? Sim, o Rudy Giovannini E aí, nós tínhamos uma luta para carreira, onde você pode ganhar alguma coisa E eu consegui carreira, e ele cantou E aí, eu disse, um momento, isso eu posso também E aí, eu coloquei o microfone e cantou E aí, seu manager, ele viu isso e achou que ele gostou Interessante, muito interessante a história Olha, para os ouvintes entenderem Ela nem percebia que ela tinha o dom do canto, da voz, enfim Para ser artista de sucesso, como ela é na atualidade Aí, num dia, num evento Tinha sorteios E entre os sorteios Tinha para puxar um bilhetinho Os famosos bilhetinhos Alguém da plateia vai lá e retira a folhinha do sorteio Exato E ela estava sentada lá, como qualquer outra pessoa da plateia Puxou um bilhetinho E ali estava escrito que ela podia cantar uma música E tinha um grande artista, me ajuda no nome Rudy Giovannini Rudy Giovannini Estava se apresentando Aí, então, o empresário dele também viu Depois da Francisca ter cantado uma musiquinha Que ela tinha talento e chamou ela para o canto E começou a negociação artística da Francisca Nunca, nunca ganhou Só um pouquinho eu perguntei para ela Mas ela não cantava antes embaixo do chuveiro Hast du vorher auch schon unter der Dusche gesungen? Wie man so schön sagt Gequietscht Gequietscht? Wie de Ente Wie de Ente Songs, Songs, Maestri de Ente Essa aí, essa aí saiu bem Muito bem E na família mais ninguém é músico? Meine oma hat viel gesung Und auch accordion gespielt Aber die anderen, die quitschen alle Die quitschen A vovó cantava e tocava harmônica Mas os outros, todos da família, só quitscham Só fazem uns barulhos estridentes Sempre se diz que está no sangue, né? É, de alguma parte hereditária vem E como é que foi o primeiro trabalho dela? Como é que aconteceu isso? Ela foi convidada então pelo Rudy Giovannini para cantar Então como é que a partir daí se desenvolveu a história Até chegar ao primeiro CD? Wie alt warst du damals? Neun Jahre Neun Jahre Então com nove anos começou tudo bem Bem meninota mesmo, né? E esse empresário Ele pegou e fez quatro textos de quatro canções Convidou ela, foram para o estúdio, gravaram E o empresário fez tudo Fez toda a produção artística, né? Deu o texto e ela só entrou com a voz E já essas quatro canções Ela com nove anos de idade na época Já fizeram grande sucesso Ela e a Shakira então Tu unis Shakira Mertzell Bliare Angfaen Pois é Já temos um ouvinte fazendo perguntas via internet O Doni de Goiás, ele diz o seguinte Piu, pergunte a Francisca quais foram suas principais influências musicais na Alemanha e no mundo Se algum cantor brasileiro fez parte dessa influência musical Ele é de Nova Aurora, Goiás Isso é uma peça Então ela tem como, assim, uma fonte de inspiração Andrea Berg, né? Famosíssima, conhecidíssima Uma cantora alemã, exatamente E... Tu has thousand mal belugged Yeah Mas que ela tenta seguir o seu próprio estilo Ela não tenta se adaptar a alguém Admira, né? Leva uma outra coisinha de alguma artista importante Que ela admira muito Mas ela faz a sua própria estrada Seu próprio caminho, seu próprio trabalho E aí anda seguindo a pergunta Se tem algum brasileiro que ela admira Hum, gute fraga Nossa Nossa Vão deve estar lido Nossa De quem é? Al, 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 e aí? Michael, Telo Yeah Michel, Telo Você vem da Zoranista Né Né? Você tem que fazer So Vamos, minha Danvaita da Fraga Vamos perguntar mais Como é que foi a diferença da impressão Que tu tivesse Quando viesse a primeira vez Ao Rio Grande do Sul Em 2010 E agora, na atualidade Qual foi a... Qual é a sensação A diferença Como é que assimilou a primeira vez A expectativa Que tu tivesse Para vir para cá O que tu esperavas encontrar E tu encontraste Se isso te causou Uma impressão Uma impressão assim Grande Pela diferença Que tu imaginavas Ao vir aqui ou não E agora Já conhecendo Como é que foi a expectativa E como é que está se sentindo aqui Em nossa região Os filhos são muito amados e muito amados, então eu pensei que tinha um pouco de medo, mas agora tudo é maravilhoso. Quando se vê notícias brasileiras lá fora, muitas vezes relatam sobre a miséria, sobre as drogas, pobreza e violência. E a gente sabe que o Brasil não é só isso, nós temos que sustentar, de repente, coisas lá fora também, essas maravilhas que ela vê aqui e em outros tantos lugares, por ser brasileiros lá fora. Então, primeiramente, ela tinha um certo receio e tudo que ela conhecia do Brasil são essas coisas que acabei de falar. Aí, depois, conheceu o Wilson e aí as coisas começaram a mudar de visão, de ideia, de opinião dela que ela tinha no Brasil. Então, um certo receio, um certo medo no início, que foi se transformando quando ela esteve depois aqui em terras brasileiras, diga-se passagem, gaúchas, quando ela viu que não era isso. E uma grande característica nossa é exatamente essa simpatia, seja dos adultos, ela enaltece essa simpatia, esse carinho que as crianças, desde pequenininhos, seja em escolas, seja em creches, onde ela também já visitou, simplesmente transformam o ser humano, deixam transparecer esse carinho que brota ao natural, o que nós temos muito forte aqui. Então, isso ela enaltece e se sente muito bem aqui, porque as pessoas são muito queridas, muito simpáticas e os lugares são maravilhosos por onde ela passou até agora. Tem gente na linha, vamos ver, de repente querem conversar com ela, né? Bom dia! Bom dia! Oi, quem fala? Elton Lauro. Opa, Elton, tudo bom? Tudo. Pois não? É, eu ia perguntar pra ela assim, tio, é, 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 decorrido já há mais de 180 anos da imigração alemã aqui no Brasil, né? Mais especificamente aqui no Rio Grande do Sul, eu ia perguntar pra ela como é que, como é que foi a sensação, qual é a sensação que ela teve, na primeira vez que ela veio pra linha nova, né? E encontrar aqui famílias falando alemão, vivendo a comunidade falando alemão, direto, direto. Sim. Muitas vezes nesse interior, o alemão é o primeiro idioma, não é o segundo, não é o segundo idioma, né? Então, qual é que foi a sensação que ela teve de chegar aqui, depois de tanto tempo decorrido da imigração alemã, e ela ainda encontrar pessoas falando alemão? Muito bem, vamos então fazer a pergunta. Tá ok? Tá? Eu vou desligar aqui pra o nosso áudio ficar melhor, tá? Valeu, obrigado, tio. Grande abraço, obrigado, tchau. Tamo na sintonia, manda um abraço pro Jacinto aí, pra Francisco também. Tá bom, então. Ok, muito obrigado. Valeu. Muito bem, pode fazer a pergunta. Tu ouviste ou tu queres que eu repita? Ok, es geht. Deu pra entender? Sim, sim, tá claro. Tá claro. Die deutsche Sprache wurde ja weitergegeben über die Generation, ja? Und es ist sehr lustig und schön auch, wenn man zum Beispiel irgendwo essen isst, so man isst, und auf einmal kommt von hinten jemand, ah, die deutsche Sängerin, die Franziska. Da erschrickt man und guckt. Und denkt, cool, schön, da kann deutsch, ne? Das ist richtig gut. Então, ela acha muito simpático, muito legal essa herança que nós conservamos ainda, né, depois de tantos anos, porque ela veio, desculpe, esse idioma veio junto com os nossos antepassados e em grande parte se conservou, né? E ela fica muito feliz quando, às vezes, a gente está em algum lugar, citou como exemplo um restaurante, a gente almoçando aí, daqui a pouco chega alguém e diz em alemão, nossa, olha só, a Franziska Fischer, a cantora da Alemanha está aqui. Então, ela se sente muito leve, muito feliz com essas situações, quando as pessoas realmente continuam falando alemão. É uma gratificação para ela, é muito gratificante para ela ouvir, depois de tantos anos, se conservando e se falando ainda o nosso alemão. Então, entre tantas e tantas pessoas que ela já conheceu nesses dias, desde terça-feira, que ela está aqui no Brasil pela segunda vez, ela, ontem, conversando com uma pessoa, ela disse, olha, eu herdei isso aqui dos meus pais. Eu acho que o legal é isso, né, isso não tem custo, nós não pagamos nada para aprender alemão com os nossos familiares e digo que hoje, infelizmente, isso está se esvaindo. É uma pena, é lamentável, mas a globalização e tudo o restante aí nos levam a isso. Mas ela disse que foi um momento gratificante de ouvir que essa pessoa herdou isso aí dos seus pais e outro momento que ela enaltece é que em vários municípios da região ainda tem aula ou até cursos de alemão. O que também é importante, que é, de certa forma, conservar e preservar uma das partes da cultura alemã, que é a língua, o idioma. A ouvinte Andréia Donato, de Votuporanga, São Paulo, está mandando um beijo para a Francisca. Oh, um abraço de São Paulo para você. Um abraço de São Paulo para você. Um abraço de São Paulo. Um abraço de São Paulo. Então, viu, Andréia, ela está mandando um beijo maior, agora vai começar a competição. Ela vai mandar um maior ainda e assim vai. Vamos perguntar mais alguma coisa para ela. Se ela canta em outras línguas, se ela já se aventurou a cantar em português. E o que ela está planejando para o seu futuro? Está fazendo alguma faculdade? Sim, eu tenho um inglês, inglês, líder. Erzgebirgues, líder, é uma outra língua, é de inglês. Erzgebirgues, dialéctico. E agora estou aqui, estou tentando escrever um livro português. Opa! Mas não é uma surpresa. Mas já estou contando. Gente, então ela canta também algumas músicas em inglês. Tem, inclusive, umas bonitas no YouTube. Para quem quiser acessar, Francisca Fischer no YouTube. Já vou esquecendo. Já vou esquecendo, desde a minha vida de fraga. Ah, cu de fraga. Então tem no YouTube, só escrever Francisca Fischer. Francisca é um C. Francisca com C e depois com K. E o que ela planeja para o seu futuro? Está fazendo alguma faculdade? Já fez? A primeira pergunta foi, ach, já. Já, eu tenho em Dresden estudado, Psychologia e Pedagogia. Opa! E agora eu trabalho, como se chama de portugueses? Pelnerin? Garçonete. Garçonete. Já. E agora eu quero fazer um novo livro. Muito, muito novo livro. Se inscrever? Já. E também portugueses. Eu vou tentar traduzir então essas informações importantes dela. Então ela é formada em psicologia pela Universidade de Dresden. E trabalha também nos dias vagos que ela não tem shows. Uma vez que, acho que até pela própria idade e carreira estar no início, ela não tem como sobreviver bem só da música ainda. Então ela trabalha num hotel como garçonete nos dias de semana. E como projeto de vida, então ela está começando agora a compor muitas canções próprias. E inclusive já está tentando fazer agora alguma composição na nossa língua portuguesa. Muito bacana isso. Muito bacana isso. Mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Spilstein instrumento. Toca algum instrumento musical? Flöter. Flauta. Keyboard. E agora um pouquinho de guitarra. E um pouquinho de guitarra. Violão. Muito bem. Quando falou que vinha ao Brasil para se apresentar, o que é os... Como é que as pessoas e suas relações, colegas, amigos, não sei se tem namorado também, como é que eles encararam isso e como é que eles sentiram isso? O que que eles falaram para ela? Como é que foi a impressão, assim, pessoal, quando ela ficou sabendo que tinha um convite para vir ao Brasil? Eles só disseram, que eu periculo em mente. Nem mesmo. E que eles se preocupem. E que eles estão se amados por nós em�ores. Eu também fizemos. Eu também fizemos. Eu vim muito mais. Eu tenho muito. Eu também fizemos. Eu agradeço essa impressão. Ele tem dica a pesquisa. Ele tem de pesquisa. Eu pratici. Eu aprendi mesmo. Euzdiz de pesquisa. Eu aprendi até antes. Da eu não tenho tempo. E aí, como você está? Muito interessante, a primeira coisa que eles falam, cara louca da cabeça. Mas enfim, todo o apoio por trás dessa brincadeira, tinha todo um apoio de vir com saúde, voltar com saúde, ter sucesso no Brasil, nos seus shows, enfim, no dia a dia, se sentir muito bem no Brasil. Esse foi o grande desejo de todos os amigos dela lá da Alemanha. Então tá, nós estamos aos poucos chegando já no fim do programa, eu quero tocar mais uma música dela, nós vamos ter também o aviso da turnê dela. Então a última pergunta seria, o que ela tem para dizer para os nossos ouvintes? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, que ela está muito feliz pelos ouvintes estarem agora na sintonia aí e deseja tudo de bom a todos. E espera que dentro dessas próximas duas semanas ainda que ela vai estar no Brasil, quem sabe a gente se encontra numa dessas apresentações dela. E aí 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 E aí